Oi pessoal, eu sou a Andréia Bruxa Boa, Aline da Casa Tátiva e conforme foi pedido no último vídeo a gente vai falar hoje sobre o amuleto masculino. Então, quais são as pedras indicadas, objetos que vocês podem utilizar e a consagração dele. Tem três pedras que fica legal para o amuleto masculino, a turmalina e a cianita negra. Então, são duas pedras de proteção bem legal e a olho de falcão. E tem também o tetragramatoma, que vocês acham, facinho para comprar e a hexagrama. Ou qualquer objeto com tudo, pode ser uma espada, uma mini espada, uma mini atame ou uma mini adaga. Também bem legal para um amuleto masculino. Isso mesmo, né? E daí são amuletos, no caso do olho de falcão, por exemplo. São amuletos que vão trazer, no caso do olho de falcão, uma visão perfeita, o que deve ser feito. Uma força para ganhar as coisas, porque o falcão é um predador, né? É de uma eficiência fantástica. Então, no sentido de mirar o que deseja e seguir em frente com toda essa força. As pedras negras, como a turmalina negra e a cianita negra, vão trazer proteção. Lembrar que o negro é uma cor que absorve energia, então também traz poder, porque absorve a energia. Não só negativa, que é aquela que vai ficar bloqueada pelo amuleto para te proteger, mas também energia em geral, que trata, então, desse empoderamento, tá certo? Então, são amuletos bem bacanas para uso masculino. O objeto com tudo, como a adaga ou a tame, se a gente for pesquisar nas diferentes culturas, filosofias e histórias, sempre foram símbolos relacionados ao poder masculino, porque é o símbolo do guerreiro, o símbolo da arma, o símbolo da guerra, que trará a vitória e a conquista. Por isso, o amuleto masculino também. O hexagrama, junto com o tetragramatom, e que pode estar no mesmo amuleto ou no amuleto separados, você pode ter como amuleto o tetragramatom, que tem uma série de fundamentos mágicos e ocultistas, mas muito utilizado também para proteção. Mas ele tem os quatro elementos, eles têm os quatro instrumentos mágicos, tem o símbolo caduceu de mercúrio, o início e o fim, então é um símbolo mágico, muito completo e que também traz proteção e cabe muito bem com o amuleto masculino também. O hexagrama, que é a estrela de seis pontas formada por dois triângulos, traz o atrair do céu e da terra, assim como em cima e embaixo. Traz proteção e traz equilíbrio. Traz a possibilidade de você atrair a força do universo para seu uso e ao mesmo tempo, depois de trabalhar essa força, enviar para o universo, para a manifestação. São dois símbolos que ficam bem bacanas em amuletos masculinos também. E como que consagra? Vamos lá. Vela azul, incenso, eu gosto muito de usar para consagração de amuleto masculino, incenso, o sangue de dragão e o mago, tá certo? Do tarot tradicional, o símbolo então aqui, o arcano do mago, que é aquele que está com as mãos ligando o céu e a terra, tá certo? Exatamente porque ele conhece a ligação entre a manifestação e o sagrado e o divino e ele tem na mesa toda a ferramenta que ele precisa para fazer o desejo dele ser a verdade no mundo em que ele vive. E é um mago aquele que conhece então os segredos da magia. E como que a gente faz? A gente pega o amuleto masculino, a gente vai passar uma água de alecrim, você pode fazer isso com álcool e deixar o alecrim passar suas propriedades para um álcool por 28 dias no escuro ou você pode fazer o que mais rápido um pouco, um chá de alecrim, tá certo? Esse chá vai ficar esfriado, né? Você vai passar na sua mão, ele simboliza o elemento água, vai colocar o seu amuleto e vai falar, eu consagro pela força sagrada do masculino este amuleto. Vai passar na vela azul escura, que também traz uma força masculina, eu consagro pelo fogo para que este amuleto traga o poder de todo o masculino do universo. Vai passar na fumaça do incenso de sangue de dragão. Pela força do ar, pela coragem, pela verdade do meu desejo, eu consagro este amuleto. E vai faltar, então, água, fogo, ar, vai faltar a terra. O que é a terra em nós? É o próprio corpo, nosso corpo representa o elemento terra. Então, você vai colocar nas suas mãos e vai falar, por minha vontade, a terra manifesta na terra, eu consagro este amuleto para trazer toda a força, toda a coragem, toda a vitória que eu necessito. Que assim seja e assim se faça. Passou os quatro elementos, escolheu qual desses símbolos você quer trabalhar, está consagrado. Amuleto masculino. Certo? Certíssimo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Vai dando sugestão, pede mais coisas para a gente. Deixa a magia da bruxa boa te enfeitiçar. E a casa tá de batalendo. Está feito, está feito.